10 maiores reclamações de plano de saúde, mas calma que aqui você pode contar com a nossa ouvidoria. Nós da Compare Plano de Saúde estamos comprometidos em proporcionar a melhor experiência possível a todos os nossos clientes. Olá a todos, eu sou o Daniel Cesar da equipe da Compare Plano de Saúde e hoje eu quero abordar algo importante que temos notado recentemente. Onde tempos em tempos recebemos reclamações no Reclame Aqui, que não são diretamente relacionadas a nossa consultoria. No entanto, entendemos que quando algo falha em seu plano de saúde, isso pode afetar a confiança que você deposita em nós. Queremos esclarecer que estamos aqui para ajudar, independentemente de onde surgiu este problema. Se algo não estiver funcionando conforme o esperado com o seu plano de saúde, por favor, entre em contato conosco através de nossos canais de comunicação. Inclusive, você pode falar diretamente com o nosso CEO, o Rafael Yamamoto, que terá o prazer total em atender e priorizar a solicitação neste momento mais difícil. Entendemos que falhas podem acontecer, tanto por parte das operadoras de planos de saúde quanto por nossa. Bom, garantimos que se algo de errado ocorreu, você não será prejudicado. É importante ressaltar que trabalhamos em parceria com diversas operadoras de planos de saúde e que contamos com um seguro de responsabilidade civil com valor de R$ 1 milhão. Isso nos permite cobrir eventuais falhas e garantir que nossos clientes estejam sempre protegidos. Aqui na Compare Plano de Saúde valorizamos a sua confiança e estamos aqui para resolver qualquer problema que possa surgir. Bom, obrigado por escolher a nossa corretora como a sua corretora e estamos juntos nessa jornada para cuidar do bem-estar da sua saúde. Agora eu vou listar aqui para você as 10 maiores reclamações de planos de saúde que intermediamos com os nossos clientes diretamente. Mas lembrando que infelizmente existem mais de 100 tipos de problemas que podem ocorrer. Estamos colocando aqui as 5 maiores reclamações na implantação e as 5 maiores reclamações após a implantação. Bom, as 5 mais frequentes durante a contratação são as regras de aceitação. Cada modalidade de plano de saúde possui as suas regras de aceitação. Normalmente, recém-nascidos, crianças até 6 anos e vidas acima de 59 anos, gestantes, vidas com doenças ou lesões pré-existentes, empresas com CNPJ de segurança armado ou delivery possuem uma maior dificuldade no crivo de aceitação dos planos de saúde. Segundo a reclamação, declínio do contrato após a análise. Assim como o seguro de carro, o plano de saúde empresarial ou coletivo por adesão pode declinar o seu contrato após a análise que demora em torno de 10 dias úteis. Quando isso ocorre, o cliente fica insatisfeito com a espera e o declínio. Porém, o declínio é 100% por parte da operadora do plano de saúde, não da corretora. Quando identificamos que tem grandes chances de declínio, já orientamos desde o princípio a tentar a implantação em pelo menos 3 operadoras ou seguradoras diferentes. Dessas 3 tentativas de forma simultânea, ainda em alguns casos, ocorrem no declínio das 3 propostas. Terceiro motivo. Mudanças de cobertura e benefícios. Os planos de saúde mudam constantemente. Em alguns casos, tem mais de 3 ou 4 mudanças na mesma semana. Em alguns casos, as mudanças são negativas e o cliente fica insatisfeito por não ter conseguido contratar o plano de saúde que foi apresentado. Por isso, orientamos sempre os clientes. Assim que definir o plano de saúde, lançar a proposta o quanto antes, pois conseguimos garantir as condições apresentadas. Quarto, reajuste de mudança e de preços. Os planos de saúde costumam fazer micro reajustes todos os meses para as novas contratações. Por mais que seja um valor pequeno, de 2% até 5%, gera uma insatisfação na hora da decisão do cliente, pois sabemos que independente da porcentagem, isso afeta diretamente no financeiro. Então, como recomendação acima, para garantir os valores apresentados ou recomendados, é lançar a proposta o quanto antes. E em quinto, a suspensão da comercialização. Nesses últimos anos, infelizmente, tem ocorrido muitos, muitos planos de saúde suspenderam a comercialização dos seus produtos. Repentinamente, ainda por cima, o que deixa o cliente extremamente insatisfeito por ter se identificado com o plano suspenso. Nesses casos, é melhor realmente buscar outro plano. Pensa, o plano foi suspenso é porque ele está sofrendo algum problema interno. Então, realmente, é melhor buscar outra opção, mesmo que não tenha sido a rede desejada. Agora vamos falar de as 5 maiores reclamações após a contratação do plano. Bom, a primeira delas é que quando o plano de saúde descredencia algum médico ou hospital da sua rede credenciada de preferência. Infelizmente, isso pode acontecer e o que está estipulado em contrato é que o plano de saúde é obrigado a oferecer uma rede compatível com a que foi descredenciada. Porém, mesmo com isso, a insatisfação é certa, pois você não mais terá o atendimento daquele que foi contratado no início. Bom, nesses casos, fazemos de tudo para encontrar uma nova opção e tentamos ao máximo fazer o cancelamento sem qualquer tipo de volta. Porém, por tudo isso estar em contrato, muitas vezes o cliente precisa seguir no plano até o final de sua vigência, por conta da fidelidade mínima, porque tem implicação de pagamento de volta. A segunda reclamação é a famosa CPT, a Cobertura Parcial Temporária. Trata-se de um período estendido de carências para clientes que possuem algum tipo de DLP, doenças ou lesões pré-existentes. Bom, este período é de 24 meses para procedimentos de alta complexidade relacionado apenas à patologia diagnosticada. A terceira reclamação é o agravo. O agravo é uma porcentagem que o plano aplica nos valores da mensalidade. Pode ser aplicado pela condição ou idade do cliente. Quarta reclamação é a demora no atendimento. Infelizmente, até o melhor plano de saúde do Brasil pode sofrer com a demora no atendimento, tanto no atendimento ao cliente, nos hospitais, laboratórios e médicos. Quando isso ocorre, muitos clientes ficam irritados com razão, é claro. Porém, acabam descontando na nossa corretora e, nesses casos, intermediamos o conflito diretamente com a operadora em nome de nossos clientes, para que você não perca tempo. Só que também precisamos esclarecer que, por se tratar da área da saúde, ocorrem urgências imprevistas e que, infelizmente, acontecem mesmo. Se o problema persistir, buscamos uma nova opção de plano de saúde com uma condição diferenciada, para minimizar a frustração do plano anterior. E a quinta e última reclamação é a demora na liberação de procedimentos. Esta, de longe, é uma das piores situações que pode ocorrer. Imagina só você em um pronto-socorro por alguma situação de urgência ou emergência, e o médico recomenda a internação e uma bateria de exames médicos e o convênio demora nessa liberação. Bom, nesses casos pedimos para que nossos clientes entrem em contato o quanto antes, que pedimos, através do nosso canal, uma prioridade máxima nessa liberação dos procedimentos. E, paralelamente, orientamos o cliente de como tratar diretamente via canal cliente. Bom, normalmente, pelo canal cliente, costuma ser mais rápido. Só que, nessas situações, tudo segundo é precioso. Então, por isso, não hesite em contar com o nosso apoio para resolver qualquer situação. Aqui mesmo, no Reclame Aqui, tem todos os nossos canais de atendimento e você pode chamar o consultor que fez a sua contratação para solicitar ajuda. Espero que esse vídeo esclareça como é a nossa postura nos momentos mais difíceis e que estaremos sempre 100% do lado do nosso cliente, pois sabemos que, assim como qualquer outra empresa, tanto nós quanto os planos de saúde também cometem falhas. E é principalmente neste momento difícil que estaremos ao seu lado para solucionar todos os problemas. Muito obrigado por toda a sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.